Salve, salve galera, beleza? Aqui quem fala é o CK e hoje a gente tá aqui com um vídeo de como jogar de Marvin. Vamos começar aqui, começando com a passiva do Marvin. O Marvin começa podendo andar abaixado, olha que legal. Ele, como a Velma, ele consegue andar abaixado e ele fica assim, ó, como se fosse no desenho animado mesmo. O ataque normal pra frente dele é um combo de 3 hits que no final ele lança um projétil, tá? Isso daí, belezinha. O ataque normal pra baixo dele, ele atira um laser pra frente, ó. Se você pressionar e não acertar o inimigo, você pode manter, porém ele te dá dano, fechou? Toma cuidado com isso. O Marvin, ele é um assassino vertical, tá? Ele não é um mago, apesar de ter muito projétil. Ataque normal pra cima, ele atira pra cima e ele pode mirar e se tira pra cima dele aqui, ó. Show de bola, beleza? E esse daí é o ataque normal. E o neutro dele, calma aí, deixa eu jogar essa bola pra lá. E o neutro dele, ele atira uma bola. Se você carregar, ele atira essa bolona que segue e joga o cara pra cima sempre que acertar. E normalmente, se você só clicar, ele explode e dá um daninho no cara pra cima, beleza? E se ela estiver em cooldown, você também não vai já arremessar. Só vai pegar e causar o dano mesmo, tá? Você, ó, você usa, ela não vai pra frente, fechou? No alto, o ataque normal, o neutro dele no alto é o quê? Ele atira a mesma bola pra baixo. Ele atira o laser pra baixo, tá? E vai reduzindo o range do laser com o tempo. Então, conforme você vai caindo, o laser vai subindo. Pra frente, ele dá um chute pra cima no cara, tá? Então, na verdade, o cara voa pra frente, mas o chute é pra cima. E esse chute, ele quebra a armadura. Isso é bem legal. E pra cima, ele não pode mirar, porém, ele dá o mesmo tiro, né? Pra cima que ele dava antes. No neutro dele, a gente tem o reverter projétil. Quando eu atirar um projétil, se eu utilizar meu neutro, eu reverto os projétils de direção, tá? Isso daí é bem legal. Depois, isso entra em cooldown depois de um tempo, tá? E aí, você pode reverter de novo. Isso daí não acontece só com esse projétil, mas com alguns projétils dele. O outro projétil que você tem é o especial pra frente. Você atira um míssel que puxa o cara pra sua direção, tá? Então, é bem legal esse projétil. Vai lembrar que essa skill, ela tem um range. Então, tipo assim, a bola, ela não vai tão longe. Ela não vai percorrer no mapa todo, tá? Então, toma cuidado com isso. O ataque, o especial pra baixo, é a orb de Marte. Que quando você arremessar qualquer projétil, você vai fazer com que os projétils persigam o seu adversário, tá? Então, se o seu adversário estiver no range do projétil, né? Da bandeira, teoricamente, você vai fazer com que ele vire teleguiado. Então, se a bandeira estiver aí, ele vai poder tomar esse dano. O ataque especial pra cima dele é essa nave que ele invoca e ela vai atirar um míssel na direção dele. Lembrando que esse míssel é um projétil pesado, porém, o seu adversário pode bater na nave pra destruir e evitar com que o projétil seja castado, tá? Então, toma cuidado quando você for castar essa nave. No alto, a gente tem o especial pra frente, que é a cabeçada, tá? Quando você acertar, você vai voar meio que na direção do cara aqui, ó, pra continuar o seu combo, tá? Você ainda tem bastante combos bem legais. Você tem o seu especial pra baixo, que é a mesma coisa. O especial pra cima é a cornetada. Quando você usa a cornetada, você joga o cara pra cima, tá? Bem normal. E o seu neutro é o reverter ainda. Não mudou nada. E tem um segredo aqui bem legal, quando você estiver com o Marvin, que é o quê? Quando o seu aliado arremessar alguma coisa, algum projétil, ele gruda na sua bolha e ele vai e fica protegido, vamos dizer assim, né? E além disso, olha que legal. Quando você tá com a sua primeira vantagem, que é o modular Mark V, você usa o quê? Você usa o projétil... Calma aí. Você usa o projétil, aí você reverte. Quando você reverter, ele vira um super projétil. Então, mano, o super sanduíche do salsicha vira, mano, insta, tá ligado? Vai lembrar que o seu revertor de projétil, ele reverte todos os projétil de direção do Mar. Beleza? Do seu, do seu aliado. A segunda vantagem do Marvin é o Hit Seeker. Quando você estiver com isso daqui ativado, você só consegue acertar o cara se ele estiver com o Locom ativo, tá ligado? Então só vai pegar nele. Por último, a gente tem a última vantagem dele, que é o Space Invader, que faz com que você possa mirar um pouco o seu especial pra cima. Tá vendo o seu especial pra cima? Agora eu posso mirar ele também, ó, pra direita, pra esquerda, coisas que eu não podia antes, beleza? Certo, vou tentar explicar um pouco dos combos do Marvin. Ele é um assassino, e como todo assassino ele vai fazer pressão, ele vai bater muito, ele tem muitos combos que você precisa pensar um pouco mais pra jogar, pois ele tem bastante armadilhas pra você colocar, o seu foguete, a sua bolha. Então, quando você for trocar com o cara, você vai utilizar esses recursos de diversas formas diferentes, tá ligado? E esse é o ponto de você poder jogar com ele, você pode ser muito criativo, tá? Você pode utilizar a sua bolha especial pro chão, batendo de baixo pra cima, você pode usar o foguete num canto e ficar atrás do cara, ou ficar na frente do cara, porque o foguete vai passar por você, tá? Você tem várias formas de combar os caras. Mano, isso é incrível, tá? Um dos combos mais comuns que a gente tem é o especial. Pula, especial pra baixo, bate pra cima, especial pra cima, e aí você pode bater de novo, ó. Você pode pular, bate pra baixo, bate pra cima, especial pra cima, bate pra baixo de novo, aí você enfica a bandeira, você dá um tiro, aí você já gruda no cara, puxa ela de volta, faz o cara ser teleguiado, aí ele volta. Mano, tem muita, muita coisa, tipo, tem muito potencial o combo dele, tá ligado? Vai lembrar que ele é um assassino vertical, então, tipo assim, de baixo pra cima ele tem vantagem. Grande parte dos seus ataques, você vai atirar no cara pra cima, tá ligado? Você não vai atirar o cara pra frente. Assassino vertical contra assassino vertical, vamos lá. Não, não me mate. Calma aí, moça. Ô, louco. A Arlequina, ela tem muito mais velocidade nos combos, tá? Ele tem assim, ó, os combos dele são um pouco mais cadenciados, o jeito dele jogar não vai ser tão ruchado, tipo um outro assassino que ele tenha, tá ligado? Pelo menos, não com os combos padrões, tá ligado? Nossa. O combo dele tá muito devagar, mano, olha isso, caraca. Ó, esse combinho dele tá muito medíocre. Ó. Bem legal, né? Bora. Ah, chamou pelo menos um combo, né, galera? Se você errar, você sempre pode voltar o seu projétil, lembra disso. Uma coisa que você pode fazer também é utilizar a bolha pra baixo. Opa, calma aí, filha. A bandeirinha dura bastante e você tem que abusar disso. Agora já temos uma parte do combo. O cooldown dele é bem alto, tá? Então eu recomendo pra purkins, pra ele, você usar bastante redução de cooldown. Hum, quase que eu pego, hein? Calma aí, filha. Eu sei que você me matou. Nossa. Oi. Oi, pegou? Hum, droga. Mano, ele é bem legalzinho, na real. Tipo assim, é difícil você encaixar alguns combos, né, se você pegar um personagem muito rápido, você vai sofrer. Nossa. O que? Toma. Acabou. O projétil no foguete é absurdo. As amazonas tiveram sua chance de se aliar a Marte. Tomou. Não se aliou a Marte. Tomou de novo. Tomou de novo. Mano, é bem legal você encaixar como padrão dele. que é o que? Mano, assim, ó. Fui lá. Ai. Calma. Olha. Sebrou projétil. Se inverte. Projétil sempre que dá, tá? Uma coisa que você vai fazer sempre é colocar a bandeirinha e tenta jogar em cima dela. Ficar nessa área aqui, ó. Que aí você força o cara a vir pra cá. Tá ligado? Puxou. Você pode puxar o cara pra cá. Caso você... Caso ele não queira vir de vontade pro próprio, tá ligado? Isso daí é bem bom. Calma aí, filha. Agora você vai tomar foguetada. Ó. Convertei. Toma. Um. Olha só. Ele fugiu. Conseguiu fugir bem. Deu pra calma. Ó o que vai vir já já nas costas dela. Fica vendo. Nada. Porque o meu projétil sumiu do mapa. Foi de base. Eu achei que o meu projétil ia voltar, mas eu acho que ele já tinha saído do mapa. Não achei que tinha dado tempo. Ai, que risso. Nossa, ele foi muito alto. Tava, filho. Mano, é bem legalzinha a gameplay dele, velho. É bem divertidinha você poder ficar brincando de intercalar projétil, joga, prende o cara no projétil. Mano, tem que estar sempre com o seu projétil. Puxa o cara. Opa, calma lá. Não vai ver aí. E quando você não tiver mais bandeirinha, galera, você vai dar só uma barrigada pro chão. Nossa. Toma. Nossa. Toma aí, filha. Toma aí, filha. Se eu tivesse com a minha passiva, minha vantagem... Ai, tomei. Agora tomei. Não teve como, não. Mas acabou, né? Você tá ligado já, né? Toma. GG. Mano, ele é bem legalzinho, bem legalzinho de jogar com ele. Vocês viram? Você vai sempre jogar em cima do seu combo. Coloca o cara pra ser teleguiado, joga os projétil, caso erre, volta o projétil do cara, fica brincando disso, sem contar os combos que você vai encaixando com o tempo. Ele tem um zone de área bem forte e, mano, ele é bem legalzinho de se divertir. Bem divertido. Tá longe de ser um personagem maravilhoso, competitivo, mas tá bem, bem da hora. E eu quero saber o que você achou de como jogar com o Marvin. Comenta aí embaixo se você curtiu ele, se você não curtiu, se você conhece o personagem já, já viu ele nos looney tunes e tudo mais. Comenta aí e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço pra vocês. Valeu, falou, é nóis. Fui!